O regulamento de estágio é um documento muito importante que traz informações sobre as obrigações do estagiário, do professor supervisor, do campo de estágio. Então, é bem importante que vocês leiam esse documento. Inclusive, é uma das exigências na disciplina de estágio que o aluno conheça o regulamento e que cumpra o regulamento de estágio. Além disso, nós temos alguns documentos que são fundamentais, exigências institucionais para que o estágio aconteça e depois possamos comprovar que ele aconteceu. Claro que quando vocês escolham a instituição, que pode ser o CEMEI ou uma escola que tenha pré-escola, que vocês verifiquem com o Polo se essa instituição já tem um convênio estabelecido com a Unicentro, certo? Esse é um detalhe bem importante. Na sequência, vocês deverão entrar em contato com a instituição levando a carta de apresentação, que é esse documento que vocês podem observar aqui. Então, vocês vão preencher com os dados do diretor da escola ou do CEMEI, preencher com os dados de vocês, explicando como ocorrerá a realização do estágio, que nós faremos 20 horas de observação, 20 horas de participação e 20 horas de atuação. E esse documento, então, volta para a gente, né, com a assinatura de quem recebeu. Então, na sequência, depois de vocês entrarem em contato com o CEMEI ou a escola que tenha pré-escola por meio da carta de apresentação, vocês deverão preencher o termo de compromisso de estágio. Como vocês podem observar, esse termo, ele consta de algumas lacunas que vocês irão preencher, como os dados da instituição, né, o nome da escola ou do CEMEI, a cidade, o estado, né, os dados pessoais de vocês, né, a cidade onde vocês moram, o endereço, o RG, o CPF e também o RA. E mais embaixo também, vocês vão colocar a data que vocês farão esse estágio, qual o período. Então, prestem bastante atenção, se atentem às datas que terminam a disciplina, o prazo que vocês têm para cumprir a carga horária de estágio supervisionado na educação infantil. Vão assinar, né, vão pegar também a assinatura do diretor ou responsável pela instituição, colocar aqui a data do primeiro dia de estágio e também será colocado lá no mudo, no espaço destinado para isso. Para quem precisar, temos um modelo de justificativa de faltas. Então, vocês apenas precisam preencher com as datas, com o nome da instituição e o telefone, onde estarão desenvolvendo o estágio e levar no trabalho de vocês. Então, retomando, nós temos a carta de apresentação, o termo de compromisso do estágio, a justificativa de faltas e outro documento muito importante que vocês vão começar a utilizar quando iniciar as observações é a ficha de registro das atividades. Como vocês podem observar aqui, nela vocês vão completar com o nome de vocês, a data que vocês estarão desenvolvendo a atividade, a escola que vocês estarão fazendo e na atividade desenvolvida, o que vocês vão colocar? Cada uma das etapas, então, etapa da observação, quando vocês estiverem fazendo a observação, etapa da participação, quando vocês estiverem fazendo a participação e etapa da atuação, quando vocês estiverem fazendo a atuação. A carga horária cumprida e a assinatura do responsável naquele dia, certo? E aí, até que vocês completem a carga horária necessária, né? Que são as 20 horas de observação, 20 horas de participação e as 20 horas de atuação. Então, esses documentos são muito importantes. E todos eles, vocês precisarão estar escaneando e postando no Moodle. A ficha de frequência, depois, deverá ser entregue também no Polo. Então, é importante que vocês cuidem desse documento para que não fique rasurado, manchado, né? Com marca, às vezes, da xícara de café ou outras coisas assim. Tudo bem? Então, era isso, pessoal. Até a nossa próxima unidade. Música 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 Música